A preciosa, hoje eu vou levar vocês pra Aero Moda As nossas blusinhas a partir de 10 reais E é aqui ó, do outro lado, na 1509 Você que fica perguntando onde é que fica a loja Aero Moda, olha só, bem facinho pra vocês, tá? É João Teodoro, 1509, a loja imensa pra vocês Uma travessa aqui ó, da rua Miller Tá vendo? Aquela mesma rua do shopping Do shopping Total Braz Do shopping K Bem pertinho, né? É a Aero Moda pra vocês aqui no coração do Braz Vem! Olá, preciosos e preciosos empreendedores Chegamos aqui na fábrica da Aero Moda Aquelas blusinhas maravilhosas que a gente tem Pra você, arrependidora, fazer sucesso na sua cidade Aqui é a fábrica com peças a partir de 10 reais, tá? Na rua João Teodoro, 1509 A gente vai mostrar toda a coleção incrível Pra você fazer sucesso aí na sua revenda, tá? Então vem! A fábrica é incrível e o templo sai Bora conferir as novidades aqui da loja Olha esse sucesso Muita novidade pra vocês, menina Peça de 10, 12, 13, 15, 16 Aero Moda é pra você, empreendedora Olá, meninas! A dona Rose vai mostrar toda a coleção aqui de 10 reais, tá? Já foca ali na dona Rose Que ela separou o melhor pra vocês Oi, suas lindas! Ó, sua glamour, hein, gata? Olha só! Lavanda! Shortinho, hein, meninas? Vamos pra praia, hein, suas lindas Alcinha Toda em piscolaica, tá, menina? Olha a filha que tá até ferenda, hein? Já foi aquela, hein? Vem pra pegar a sua Vestilete Olha a laranja, cor linda, né, dona Rose? Maravilhosa! Tudo floresce Olha aí, ó, Natal, já tem cozinha Olha, decotezinho do verde Que linda, quadriculada Maravilhosa! Maravilhosa Maravilhosa sem modelos pra você Olha esse aqui Que tá no nosso manequim Só 10 reais Calça LED, 12 reais, gente Isso mesmo E olha a variedade de produtos ali Dona Rose separou um dos produtos Que você vai encontrar aqui Mas vai ter muito modelo pra vocês Olha só, menina Esse setor de 12 reais Uma mais linda que a outra O nosso patrão Tá caprichando pra você revender, viu? E olha a quantidade Olha as cores todas pra vocês Listrada Regatinha Regatinha fina De alcinha fina Tem nadador também Chegou muitas novidades Olha, também tem blusinha de manga Três maria Olha aí, ó Aquele nadador Bem em leg Pra você usar com as legs Que é mais compridinho, né? Também assim Ganinha pra vocês Um mais lindo que o outro, né? A loja é completaça Pra você, revendedora E olha só Dona Rose já separou As novidades Ó, calça LED De quanto, Dona Rose? 12 reais PMG e GG Sucesso Nadador, né meninas? Estampado Combina com a calça Linda Leg também Pra ficar muito linda Cor do verão Vê suas lindas Cor do verão Perfeito, Dona Rose Olha Aquela que já não... Né? Ó Olha que estampa linda, gente Gosto de mostrar Olha a qualidade dessa viscolaicra Viscolaicra boa, tá? Nota mil De estradinho, hein? Esse também com detalhezinho aqui Olha, gente Que glamour Esse tá de quanto, Dona Rose? 12 reais Perfeita Tudo de 12, é Olha essa, gente Ah, eu me apaixonei Vou levar essa também Olha Um canelado Com detalhe Linda, né? Maravilha Ele tá caprichando Pra você, revendedora Ganhar dinheiro É fábrica E viemos pra todo o Brasil A partir de quantas peças, Dona Rose? Pra envio A partir de 30 pecinhas Tá, meninas? Aqui na loja Não tem quantidade Vem que a gente negocia Tá bom? Ó Abre qual horário? 6 da manhã Ele tá abrindo mais cedo agora, né, menina? Sucesso 6 da manhã Até as 4 da tarde Tá bom? Olha Pra você não perder tempo Pra você encontrar a loja cedinho E fazer suas compras Eita, menina E ela já separou Todas as novidades também Porque o setor de 13 reais É aquelas blusinhas Mais glamourosas Olha o detalhe Desse aqui, gente Muito linda, né? Essa 13 reais Maravilhosa Todas Ó Toda semana Ele inventa o modelo novo Pra você É vendedora Então, você não vai dizer assim Ah, chegou novidade? Aqui, todo dia tem novidade, né, dona Rosa? Surpresa Todo dia uma coisinha diferente Você soltar no meio daquelas que já tem aí É Pra dar um novo valor na loja Tá, menina? E o vermelho do Natal já chegou aqui também Já chegou E esse é sucesso Olha, gente Essa modelo lindo 13 reais Variedade Pra você Revendedora Empreendedora E também Quiser comprar no varejo Vem É pra família toda Né, dona Rosa? Sim, justamente Lembrancinha de Natal Você que decide, né? Pra mãe Gente, uma blusinha dessa Com essa qualidade Com esse valor Olha só Você pode revender De 50 reais Porque passa Pra vender Pra esse preço Olha a qualidade Olha só É uma peça Que você bota aí na sua loja Vai vender super bem Linda, linda, linda Olha aí, ó Maravilhosa E aqui Vamos ter o setor também De plus size Vamos Vamos pro setor de plus size Né, dona Rosa? Vamos sim, hein? E olha só, bebê Já chegamos no setor de plus size Meninas A Jana fica super feliz Porque o nosso patrão Tá trazendo o melhor O melhor na modinha Olha essa trend Que eu estou vestida também Vai ter pink Vai ter variação de cores E chegou a coleção festa Toda brilho Pra vocês também Somente 15 reais Essa coleção festa 15 reais Gente, olha aí, ó Tudo que vocês estão vendo De brilho aí Aquele lurex luxo Aqui a gente vai ter pra vocês E só 15 reais Moda festa Também Aqui na Aeromoda Não perca tempo, menina E nem dinheiro Aí, pesquisando Nesse braz Porque aqui nessa fábrica Você vai encontrar Completinha Pra você E dona Rosa Separou Um dos modelos Porque aqui são Mais de 100 modelos 100 cores Estampas Todo dia novidade Realmente Suas lindinhas Olha só Gente, olha essa viscolaicra Olha esse tecido Viscolaicra Maravilhosa Fresquinha Soltinha E a qualidade dele É impecável Viu, gente? Eu tenho roupa aqui Que eu boto na máquina Sai impecável Não descostura Não tem esse problema Eu garanto Porque eu visto a Aeromoda Eu ando com a Aeromoda E essa aqui É moda evangélica Pra vocês Vai venderem Pra as meninas Que são Moda evangélica Vai ter várias frases Modinha Modinha blogueira Modinha senhora Aqui é pra todos os gostos Olha aí Variedade de blusinha 15 reais Esses modelos aqui Né, dona Rosa? 15 reais Esses modelinhos Que a gente está apresentando Pra vocês Né, tuas lindinhas Esses modelos Vestem até os 52 Né? E vamos ter os modelos Que são os plus size Até os 56 Olha a variedade De plus size Gente Eu amei Que ele colocou A versão toda Em verde aqui Linda Poá Animal print Gente Tudo que vocês Imaginar De blusinha É aqui na Aeromoda E eu vou mostrar O tamanho Olha só Como ela veste Super bem Deixa você elegante São bem compridinhas Né? Maravilhosa Dona Rosa já separou Alguns dos modelos Aí também Né, dona Rosa? Sim, sim Aqui Essas As de 16 Viu, sas lindinhas? Ah Amei, gente Uma mais linda Que a outra Dessas aqui Chegou novidade É aqui A Aeromoda Toda quinta-feira Estou fazendo um vídeo novo Porque a fábrica Não para Né, dona Rose? 24 por 48 Não pode parar Pra sempre ter novidade Pra vocês Né, sas lindinhas? Vai abrir domingo não Né, dona Rose? O patrão está estudando o assunto Mas vai que cola, né? Ah, isso sim Olha, meninas No online Funcionando sempre Aceita cartão Crédito Débito Pix Transferência Gente, tem um negocinho E chegou também Aquelas novidades ali Dona Rose Deixa eu só mostrar Esse detalhezinho aqui Tem umas blusinhas aqui Com detalhe Agora para o ano novo Natal Tira aqui, dona Rose Esse modelinho aberto É aquele modelo Que está o azul ali Olha aí O azul Vai ter laranja Vai ter branco Vai ter vermelho Esse modelo Dá para você colocar Na sua vitrine Está chiquérrima Essa blusa Só 15 reais Né, dona Rose? Somente 20 Chiquérrima, gente Olha a mostarda Que linda Olha as cores Que você vai ter Aqui nessa loja Linda Ó, vem conferir Dona Rose Está sempre aqui te esperando Vem, meninas Investimento, hein? Isso Obrigada, dona Rose Até o próximo Até a próxima